Um pequenino grão de areia Que era um pobre sonhador Olhando o céu viu uma estrela Imaginou coisas de amor Passaram anos, muitos anos Ela no céu e ele no mar Dizem que nunca pobrezinho Ponte com ela se encontra Se ouve ou se não ouve alguma coisa Entre eles dois Ninguém soube até hoje explicar O que há de verdade é que depois Muito depois Apareceu a estrela do mar Tchau 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 Tchau